Sega 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 ...bares the scabbard of Excalibur. Hey, wait a second. I think I've heard that name before. Um, let me see. Excalibur is King Arthur's sword. Oh, yeah, right! So that means... This is the land ruled by King Arthur. Whoa! But was that really the king himself? I mean, he seemed way different in the stories. Let us go. We can talk along the way. Let me introduce myself. I am Merlina the Wizard. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. First, I would like for you to make a costume to our world. Sounds good. The rules seem a little different this time around. I want you to learn swordsmanship, starting from the basics. Swords, eh? Well, if that's how you guys roll around here, why not? Lay it on me, sis. Swing away. Use a combo sword. That was tight! That was tight! Ours, no. iser이�'편 Oh! Your mommy can do your best. Are you now? Go on or wait for your best! I'll see you on the floor. Whatever soon, we have to unlock a face. But don't call me on the floor. Run out immediately through time. Be on the floor. savoir you have to find that ALEX avonsph Kulturui Yeah! Let us move this side byamaan Ciabouli. That was so cute! All you are that good at the rear- 뭔-uinnings. It only asks you do. Ele era um bom e justo governador. Ele foi abençado com nobles knights e prazer por todos. Mas... Ele ficou um pouco de lado. Sim. Nemu, a senhora da terra, deu-lhe Excalibur. Ele foi abençado pelo poder de imortidade, seu escadrudo. Ele se tornou imortal, subindo legões do mundo do mundo. Ele está plungando seu reino em um mundo de horror e caos. Você quer dizer, como uma grande casa, grande casa? Isso vai ser legal! Vai ser como Halloween todo ano. Talvez assim. Mas eu acho que não haverá ninguém para gostar disso. Nós devemos agir agora. Você quer dizer, que saia King Arthur? O que sobre a imortidade? Diante esta mista ilha, dorme um escadrudo. Com esse escadrudo... Sim, sim, eu vou pegar ele. Be back in a flash. Espera, Sonic! Boa sorte.